Fala meus criptotraders, de volta à base, vamos fazer uma análise aqui do cenário cripto, quais são as melhores oportunidades de compra, quais são as melhores moedas para a gente comprar, quais são os pontos de suporte mais importantes que a gente tem que acompanhar. Então, já começando no Bitcoin, no Bitcoin a gente tinha, no tempo gráfico diário, a gente tinha uma cunha descendente, olha só, cunha descendente, rompemos para cima, voltamos lá para testar, tinha um ponto de suporte, acabamos perdendo esse ponto de suporte em 45.4, que era o nosso ponto de suporte provisório ali, e o nosso ponto de suporte mais importante em 42. Então, nesse momento, tudo a respeito dos 42 mil dólares e como que eu estou pensando nesse movimento, como que eu estou imaginando montar posições desse movimento, a gente vê até o volume de venda subindo conforme o preço vai caindo, a pressão de venda vem aumentando, só que a gente chega em um ponto que a gente está numa tendência de baixa, na maioria dos tempos gráficos, desde o topo histórico, a gente vem em uma queda grande desde o topo histórico, e chega num ponto que, quem seriam os vendedores que gostariam de vender o Bitcoin depois da perda de suporte dos 42 mil dólares? Então, a maioria das pessoas que queriam vender Bitcoin, elas já venderam, e a maioria das pessoas que estão querendo operar vendida, ou seja, as pessoas que querem apostar em uma queda, elas já montaram essas posições. Então, depois da gente perder o suporte em 42 mil dólares, quem seriam as pessoas que gostariam de vender nesse cenário, onde a gente já tem os tempos gráficos como 4 horas batendo lá em sobrevenda, tempos gráficos diários já chegando muito próximo do sobrevenda, e tempo gráfico de 12 horas também já batendo lá muito na porta do sobrevenda. Então, a gente tem 42 mil dólares como ponto de suporte, e me falta acreditar que as pessoas vão querer vender, sair das suas posições depois da perda desse suporte. Ou seja, perdendo 42 mil dólares, eu vou querer adicionar posições no Bitcoin, eu vou querer começar a comprar Bitcoin, esperando que a gente tenha, no tempo gráfico diário, um repique para formar um topo descendente em algum lugar. Então, se a gente perder 42 mil dólares, eu vou começar a adicionar posições conforme os tempos gráficos de 12 horas, tempo gráfico diário, comecem a ficar em sobrevenda. Então, aqui embaixo a gente tem um link do meu canal gratuito do Telegram, vale muito a pena você participar lá, que aí eu posso adicionar e comentar mais coisas sobre o que está acontecendo no Bitcoin lá. Então, clica no link aqui embaixo, também temos o meu Instagram, onde eu comento mais coisas sobre o dia a dia. A gente vai voltar aqui com as lives do Instagram, então clica, segue lá no Instagram também. Então, na minha opinião é essa, 42 mil dólares. A gente tem aqui uma excelente oportunidade de bottom fishing, né? É sempre importante a gente nunca querer tentar prever para onde vai a movimentação de preço e sim montar as estratégias de acordos com a movimentação de preço que possa aparecer. Então, como a gente tem 42 mil dólares como ponto de suporte, essa zona aqui vira uma zona de, o que a gente chama de bottom fishing, uma zona de, aonde os compradores vão se interessar em comprar, porque o risco, se você perder o suporte, você ser estopado, o risco é de 2, 2,5, 1%, o risco extremamente baixo, com a possibilidade de começar um repique a partir daqui e aí você tem 10, 15% de possibilidade de ganhos. Então, é um risco retorno mais de 5 para 1, fica extremamente favorável você adicionar posições nesses movimentos. Então, temos o bottom fishing e a gente tem no Bitcoin agora, no tempo gráfico de uma hora, um ombro, cabeça e ombro inverso acontecendo. E aí, já rompendo para cima, olha só, a gente tem aqui um ombro, deixa eu dar um zoom, a gente tem aqui, o ombro do lado esquerdo, cabeça do movimento, ombro do lado direito, rompendo a linha do pescoço para cima e agora a gente tem que dar um zoom out, é o jogo do zoom out. Invertemos a tendência no tempo gráfico de uma hora para cima. Olha, pela primeira vez, depois que a gente começou a cair, a gente inverteu a tendência, formamos um pivô de alta no tempo gráfico de uma hora. Fundo ascendente, pivô de alta formado. Agora, zoom out, tempo gráfico de 4 horas, vai buscar por um topo descendente contra o topo anterior. E aí, o que a força compradora nesse movimento quer? Quer esticar o Bitcoin o máximo possível para abrir espaço do 4 horas, formar um pivô de alta também. Quando isso aqui acontecer, zoom out, zoom out é você olhar para o tempo gráfico maior. E aí, a gente vai observar no diário. E aí, o diário vai ter que formar um topo descendente contra o topo anterior. E aí, o diário vai precisar de um pivô de alta também. E aí, é como se fosse uma escadinha. Um tempo gráfico de cada vez começando a formar pivôs de alta nesse cenário. E aí, a gente tem que observar isso no Bitcoin. Uma hora já foi, agora quatro horas. Se uma hora formar ou quatro horas formar, o diário formar, quanto mais tempo os gráficos começarem a formar pivôs de alta a partir de agora, maior a probabilidade dos 42 mil dólares segurar. Ah, se a gente tiver um flush, o flush que eu digo é um movimento de queda, de formar um topo descendente e romper para baixo. Volto na primeira estratégia. Me falta crer que as pessoas vão querer vender ou sair das suas posições de Bitcoin quando os 42 mil dólares romperam. Então, me acredita que faltarão vendedores. E aí, a gente pode ter um repique aí, observando pelo 40 mil dólares. Um flush em 40 mil dólares seria interessante também para começar a montar posições. Então, se a gente perder esse suporte em 42, vou deixar ficar um pouco mais extremo. Começo a montar posições. Se perder 40 mil dólares, começo a montar posições esperando por um repique no tempo gráfico diário. Isso que eu estou observando no Bitcoin. Temos outras moedas que estão relativamente mais fortes do que o Bitcoin. A gente, como a Luna, por exemplo. Luna foi uma moeda que não corrigiu tanto quanto o Bitcoin e já está batendo na média de 12 períodos. Olha só. Comparado a Bitcoin, Luna está extremamente mais forte. Porque o Bitcoin, a gente está longe da média ainda. Luna já está muito mais próximo da média. Então, nesse momento, se fosse para adicionar posições esperando que o Bitcoin fosse ter movimentações de alta, essas moedas seriam mais vantajosas porque aumentariam a sua possibilidade de ganho a partir do momento que elas estão muito mais saudáveis. Luna agora buscando por um fundo ascendente no semanal. Olha como a tendência está 100% saudável. A gente tem topos e fundos ascendentes. Uma tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes. Aqui a gente tem topos e fundos ascendentes. Olha só que maravilha. Só estamos buscando para uma base de preço no tempo gráfico semanal em Luna. Isso geralmente acontece quando 4 horas entra em sobrevenda. Então, de olho agora em 73,3. Esperando que isso aqui forme já uma base de preço no nosso tempo gráfico semanal e Luna tenha um repique aí para a casa dos 85,90 em breve. Se não segurar 73, temos as médias de 12 períodos chegando próximo dos 70 dólares. Então, temos mais pontos de suporte. Quanto mais pontos de suporte, melhor em Luna nesse momento. Temos a FTM também. Acho que foi na FTM que falaram. A FTM mais forte do que o Bitcoin. Com certeza mais forte do que o Bitcoin. E isso faz com que os repiques em FTM sejam bem maiores. Olha só. Correção em FTM. E olha o volume do repique. Olha como o repique que a gente teve em FTM é extremamente maior do que em qualquer outra moeda. Então, nesse momento, o que eu faria se eu quisesse operar outras moedas? Vamos lá. Esse é um tipo de estratégia muito interessante que eu faço na maioria das vezes. Eu pego as moedas que em par BTC, as moedas contra BTC, que estão mais fortes. Então, a FTM contra BTC. A FTM contra BTC está em tendência de alta. Ou seja, a FTM muito mais forte que o BTC. Luna contra BTC está rompendo para cima. Muito mais forte do que o BTC. Então, eu vou ficar observando pelo Bitcoin. Quando o Bitcoin me der uma oportunidade de compra que mencionamos anteriormente, em vez de eu montar as posições em Bitcoin, eu vou preferir montar as posições nessa moeda. Mas olhando o gráfico do Bitcoin. Por quê? Porque essas moedas tendem a ter movimentações de preços positivas maiores. A gente, em Luna, olha só. Voltando aqui para vocês entenderem a dinâmica. Olha quanto que Luna já teve de repique do fundo do movimento. Luna já teve de repique quase 7,73. Enquanto o Bitcoin teve de repique do fundo desse movimento, aproximadamente 2,12%. Então, se eu utilizar a estratégia que eu observar no Bitcoin e utilizar ela em Luna, eu vou ter um potencial de retorno muito maior por ser uma moeda que está mais forte contra o Bitcoin. E assim como o FTM também. Se eu pegar a FTM e ver quanto que ela teve de repique do fundo do movimento, olha só. Teve quase 15%. Então, eu pego uma estratégia. Só que em vez de utilizar ela em Bitcoin, eu vou utilizar em uma moeda que está extremamente mais forte. Por quê? Até porque se o Bitcoin for perder o ponto de suporte, se o Bitcoin for corrigir, dificilmente essas moedas também, essas moedas perderão os seus fundos do movimento. Ela tende a ter uma força muito maior para segurar as bases de preço. Então, essas são as melhores moedas para a gente adicionar posições conforme Bitcoin e a maioria das outras moedas corrigem. Então, vamos observar o Bitcoin, vamos ver aquelas possibilidades. Mas, se você for utilizar o bottom phishing, claro, aí você vai, na hora de botar o stop loss, na hora de você travar as suas operações, você vai utilizar a base de preço de cada uma dessas moedas. Só que são moedas, a Matic parece que está mais forte também. Matic bem mais forte do que a Bitcoin nesse movimento. Olha só. Saindo quase 10% do fundo do movimento. Então, se você viu o Bitcoin caindo, a gente, olha, voltou lá para tentar retestar. E isso também aumenta a probabilidade. Deixa eu ver, tem uma figura desenhada aqui maior. Isso aqui também aumenta a probabilidade do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho. A maioria das moedas tentaram lá, foram testar o fundo e já acabaram rompendo para cima. Olha só. A gente veio, testou o fundo, não conseguiu romper para baixo e aí já teve o movimento explosivo para cima. E já abriu tanto espaço do fundo do movimento formado. Olha só o fundo aqui. Já abrimos tanto espaço do fundo que a maior probabilidade nessas moedas é formar uma base de preço ascendente depois que começaram a corrigir um pouco mais. Então, quanto mais moedas começarem com esse padrão, maior a probabilidade do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho também. E agora o Bitcoin quer sair o máximo possível do fundo para abrir espaço para um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então, essa é uma das linhas de que me faltam crer que não terão mais vendedores depois dos 42 mil dólares. E o outro ponto positivo também é que qual o melhor momento de você adicionar posições de hold? Eu sempre vou adicionar minhas posições de hold no Bitcoin. Vou botar aqui no tempo gráfico enorme de Bitcoin. Eu sempre vou adicionar minhas posições de hold no Bitcoin quando o mensal corrigir, mensal corrigir, mensal corrigir, mensal corrigir, mensal corrigir. Todas as correções dos tempos gráficos mensais foram excelentes pontos para adicionarmos moedas. Então, desde a história do Bitcoin, todas as correções que a gente viu no tempo gráfico mensal, olha só, todas, todas foram excelentes pontos para a gente adicionar moedas. Então, nesse momento aqui que a gente está vendo uma correção no mensal, eu penso em adicionar moedas para longo prazo também. Não me importa se a gente vai cair mais, não me importa se a gente vai testar 35, se a gente vai testar 30, se as pessoas falam em 10, eu não penso dessa maneira. Eu penso em adicionar sempre que corrigir no mensal. Então, o mensal está corrigindo, o mensal está buscando novas bases de preço. Eu penso em adicionar mais posições de Bitcoin a longo prazo, posições que eu não vou vender, posições que eu não vou mexer. Lembrem sempre do vídeo do navio. O vídeo que a gente mostra lá, o tempo gráfico mensal, é como se fosse um navio se atracando no porto. Então, ele é muito mais lento do que o tempo gráfico de um dia, por exemplo. O de um dia corrige e volta relativamente rápido. O do mensal demora mais para formar essa correção e demora mais a voltar, só que ele tende a ser muito mais lucrativo. Por isso que eu sempre adiciono posições de hold em correções de tempos gráficos mensais. Então, essas são as melhores moedas para a gente montar posições conforme a maioria dos ativos corrigem. E esmaguem esse like, se inscrevam no canal. Lembrando que amanhã tem análise de novo. Comentem aqui embaixo quais as moedas vocês querem ver, as análises nas próximas. As mais curtidas eu vou fazer nos vídeos seguintes. Muito obrigado por assistir. Estou lá no Instagram, vou fazer uma live mais tarde. Cola lá, o link do Instagram está aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.